Eu curti as brincadeiras com os animais na Quarta da Taruga e eu aprendi bastante coisa sobre o meio ambiente. Aproveitei o dia de folga para trazer as minhas filhas com a minha esposa, se tirar um pouco da área digital e trazer para a área livre e se divertir. Eu gosto dessas brincadeiras, amarelinha, boliche, é muito legal.